Heeeeeeeeei! Hei Detetives Unidos, seja bem-vindos a mais um vídeo E gente, eu vim aqui mostrar um selo É um selo raro, eu achei esse livro raro Que é o selo da Usina de Reciclagem Geralmente a Usina de Reciclagem Foi substituída Pela Universidade Mas como tem É festa antiga de 2012 A Usina de Reciclagem sempre volta E ela tem um selo Bem legal Que é um selo Que agora é raro Por causa da universidade Antes não era raro Porque antes tinha usina de reciclagem Você arremessar lixo Na lixeira aqui, num tubo de lixo Você tem que lançar várias vezes Com a lenta T E você obtém o selo ecológico Que é bem fácil Que tá disponível nessas festas É um selo raro Porque, tipo assim Você precisa de uma festa Pra poder entrar numa festa antiga Que substitui a universidade pela usina Esse tem 10 objetos na usina de reciclagem Na festa minha aqui é o 13 Mas eu não soube como fazer no celular Então eu deixei, eu esqueci Agora a usina voltou aqui Aí você puxa a alavanca aqui Pressa no botão Aqui tem mais botão Ai, eu gosto de apertar botão, gente Que isso O computador liga também Meu Deus Bora assistir um kit de bengala Gente, eu tô brincando Meu Deus Essa é a evangélica Boa tarde Que isso, gente Ah, aqui, ó Tem uma alavanca aqui Do gerador Nossa, tá cheio de alavanca Cheio de botão E uma alarme Que eu não fiz alguma coisa, gente Meu Deus do céu Então esse é o selo, gente Espero que tenham gostado Eu não vou trabalhar em short, não Mas eu vou deixar aqui Boa tarde pra vocês Tá disponível aí na festa E nas outras festas Também pode estar disponível também Porque Quando tiver festa antiga, né Que substituir a universidade